Geminas TV, oferecimento Edinho Tratores, com a parceria de Retífico Real, com motores de tratores e geradores Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, disque entregas 3552011 Plantão Geminas, TV Online Na tarde desta sexta-feira, 30 de setembro, a Polícia Militar foi chamada na Avenida Felipe Elias Eitune No centro da cidade de Guaxupé, segundo a vítima, no momento do fato Ele estava realizando a distribuição de materiais gráficos eleitorais No qual, o material seria uma pesquisa de preferência que está sendo divulgada no dia de hoje Ainda, segundo ele, uma motocicleta preta de grande porte, com placas tampadas com plástico preto E com dois homens, utilizando capacetes com viseira escura Pararam ao seu lado e perguntaram de qual candidato ele estava efetuando a entrega da propaganda política Após informar o candidato, os dois homens pegaram a mochila com os materiais e fugiram em seguida A Polícia Militar iniciou o rastreamento aos suspeitos que até o momento não foram localizados